olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no r max continuando a série real me hoje vamos fazer um box do 7 pro tá bom também está lacradinho tal tá totalmente lacrado esse aqui já muda um pouquinho tá gente ó esse aqui já tem um carregador de 65 watts tem uma quad câmera de 64 megapixels da sony um snapdragon 720 g e uma tela de 6.4 amoled não fala nada aqui tá na embalagem das especificações da cana da tela se ela é 90 ou 120 acredito que ela não seja nenhuma das duas porque senão estaria na embalagem caso eu esteja errado no review do produto eu confirmo para vocês essa alteração tá bom bom vamos tentar abrir de novo sem rasgar toda a embalagem vamos tirar o plástico aqui será que deu deu tiramos o plástico vinho meu lixinho e a gente consegue abrir mantendo o plástico na parte externa vamos lá e aí faz aquele vácuo lá dentro né tem que dar puxadinha e aí guardar meu abridor de caixas então vamos lá dentro da caixa do realme 7 acredito que seja bem bem similar aos demais aparelhos da realme a capinha dentro dessa caixinha amarela aqui já viu um monte de caixa de papel em tá aqui a caixinha não vem mais nada dentro dessa caixa aqui nós temos um o que que é isso aqui primeiro smartphone que passou em tu rei lan smartphone real reali beat verification hum vamos descobrir depois o que é isso aqui acredito que seja alguma empresa que faz validação alguma coisa assim tá mas tá aqui depois vem o guia rápido do aparelho e o guia de informações importantes tá bom junto com ele temos a capinha e o aparelho uma coisa legal nesse aparelho a impressão digital né o finger print é na tela ó legal que já mostra né nesse plástico que vem o celular já tá mostrando ao seu finger print aqui ó pra você desbloquear e mostra atrás que a área do nfc é aqui a área de sensibilidade do nfc para você encostar e fazer pagamento e aqui já muda você tem sim card um sim card dois e o micro sd ou seja dá para você ter o cartão de memória mais os dois sim cards o realme 7 pro não tem 5g tá bom gente então tá aqui vamos tirar né aqui a gente abre tudo caiu a capinha deixa eu pegar a capinha aqui e aí e aí e aí e aí e lá bonito gostei da cor e eu gosto de celular assim ele não é muito chamativo mas também não é muito discreto achei bem legal inclusive na câmera tem o mesmo corte ó né ele corta a câmera deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aí na na câmera e lá ele tem o mesmo corte que vem aqui aqui também foi trabalhado ao mesmo tempo botão de liga e desliga volume sim card e entrada para fone de ouvido e entrada usb tipo c e sensor de desbloqueio na tela e aí meus amigos a coisa muda aqui dentro viu esse aqui pra testar tem que ter um adaptador por sorte eu tenho porque olha o tamanho do bujão o cara é grande gente e olha a tomada essa tomada aqui é muito difícil da gente receber tá não é uma tomada padrão é bem difícil de você receber esse tipo de tomada é ele é uma tomada chinesa tá eu tenho um s7 que tem essa tomada tem que ter adaptador se não você não consegue nem carregar ele mas é um carregador de 65 watts deve ser um foguete para carregar e é um dos carregadores mais rápidos que já passou por aqui e está lacrado e está lacrado o que está lacrado a gente deslacra aqui não vai ter essa não lá está lacrado está lacrado a gente vai deslacrar pronto depois eu explico para realme que um box tem que abrir tudo né gente está aqui tá esse carregador eu faço questão de testar 65 watts deve ser um foguete para carregar é um dos carregadores mais rápidos que já passou por aqui vem o cabo que também é um bujão depois eu vou fazer um vídeo colocando os três aparelhos da realme que estão comigo mostrando a diferença dos carregadores tamanho de tela e tudo tá bom carregador e o clipe para abrir e tirar o celular aparentemente poderia vir mais alguma coisa aaaah olha lá aquele espaço ali certeza pessoal pelo tamanho ó é espaço para fone de ouvido que não vem mais infelizmente nos aparelhos praticamente do de todos os fabricantes é não tem vindo tem a tem fabricante que ainda tem tá eu vou mostrar depois para vocês eu acho que aqui era o espaço por fone de ouvido que foi retirado mas aproveitar mantiveram as embalagens então vamos recolocar tudo no lugar todo nosso aparelho faz um box a gente faz o box novamente tem que colocar o celular primeiro né rich vamos lá pronto esse foi o box do realme 7 pro espero que vocês tenham gostado vocês viram o tamanho desse carregador gente é um monstro 65 watts deve carregar muito rápido pessoal dá um like aí no vídeo se gostaram se inscrevam no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos tá bom perceberam que nos últimos vídeos vocês não estão vendo a minha cara feia é de propósito um box agora eu gravo dessa forma para mostrar só o celular para vocês vocês não precisam mais olhar para a minha cara feia obrigado pessoal até daqui a pouco com mais um vídeo e agora vamos fazer um vídeo da realme também mas não é celular em vamos ver o que quer no próximo vídeo tá bom até mais pessoal obrigado 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 tchau 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 tchau